Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Agnes que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Agnes Beatriz Agnes Melina Agnes Cecília Agnes Letícia Priscila Agnes Agnes Maria Agnes Maite Agnes Eduarda Agnes Valentina Agnes Helena Agnes Heloisa Agnes Safira Agnes Carolina Agnes Gabrieli Agnes Eloá Michelle Agnes Bianca Agnes Sofia Agnes Lara Agnes Ana Agnes 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 Vanessa Agnes Catarina Agnes Bela Agnes Aurora Camila Agnes Vanessa Agnes Agnes Bonique Agnes Agnes Elise Agnes Luisa Agnes Luisa Agnes Isadora Agnes Luise Agnes Cristina Agnes Fernanda Agnes Maísa Agnes Vitória Agnes Sofia Agnes Agnes Clarice Agnes Rebeca Vitória Agnes Agnes Isabela Rafaela Agnes Cecília Agnes Cecília Agnes Cécilia Agnes Clara Agnes Bárbara Agnes Rosa Agnes Agnes Aurora Agnes Betina Agnes Betina Agnes Agnes Marcela O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!